Consequentemente, na sua soberania pessoal, Mikael combina a vontade divina das sete fases dos criadores universais com a experiência da compreensão das criaturas do seu universo local. Assim, a sua administração ter se-á tornado representativa do poder com a autoridade máxima possível e isenta de qualquer pressuposto arbitrário. O seu poder é ilimitado, pois é derivado da associação experienciada com as deidades do paraíso. E a sua autoridade é inquestionável, pois terá sido adquirida pela experiência factual à semelhança das criaturas do seu universo. A sua soberania, assim, será suprema, pois ao mesmo tempo incorpora os pontos de vista sépticos da deidade do paraíso e os pontos de vista das criaturas do tempo e do espaço. Estando determinada a época da sua autoridade final e havendo escolhido o planeta no qual esse extraordinário evento teria lugar, Mikael teve a costumeira conversa de pré-autorga com Gabriel e então apresentou-se perante o seu irmão mais velho do paraíso, o seu conselheiro Emmanuel. Todos os poderes administrativos do universo que não haviam sido previamente consignados a Gabriel, Mikael agora transferia a custódia de Emmanuel. E momentos antes da partida de Mikael para a encarnação em Urântia, Emmanuel, aceitando a custódia do universo durante o período dessa autorga em Urântia, procedeu ao aconselhamento que serviria como um guia de encarnação para Mikael quando crescesse em Urântia como mortal do reino. Em relação a isso, deve-se ter em mente que Mikael havia escolhido cumprir a sua autorga à semelhança da carne mortal, sujeitando-se sempre à vontade do seu pai do paraíso. O filho criador não necessita de instrução de ninguém para efetuar a sua encarnação, caso estivesse fazendo-o pelo simples propósito de alcançar por completo a sua soberania no universo. No entanto, Mikael havia embarcado em um programa de revelação do Supremo, o qual envolvia o funcionamento cooperativo das diversas vontades das deidades do paraíso. Dessa forma, a sua soberania, quando final e pessoalmente conquistada, seria de todo incluidora da vontade certa com a da deidade, o que culminaria na vontade do Supremo. Havia ele, portanto, por seis vezes recebido as instruções dadas pelos representantes pessoais das várias deidades do paraíso e das suas associações. E nesta oportunidade estava sendo instruído pela União dos Dias, embaixador da Trindade do Paraíso no universo de Nebadon, atuando em nome do Pai Universal. Havia vantagens imediatas e grandes compensações resultantes da vontade com a qual esse poderoso filho criador, uma vez mais subordinava a si próprio voluntariamente a vontade das deidades do paraíso, desta vez submetendo-se à vontade do Pai Universal. Em vista a decisão de efetivar essa subordinação associativa, Mikael experimentaria nessa encarnação não apenas a natureza do homem mortal, mas também a vontade do Pai de todos no paraíso. E além disso, estaria nessa autortoga singular com a inteira segurança. Não apenas de que Emmanuel exerceria a plena autoridade do Pai do Paraíso na administração do seu universo durante a ausência para aquela autodoação inurântia, mas também com o conhecimento confortador de que os anciãs dos dias do superuniverso haviam decretado a segurança completa do seu reino durante o período de sua autortoga. E essa era a situação preparada para a ocasião especial em que Emmanuel apresentava-o ao seu sétimo compromisso de autortoga. E dessa encomenda de autortoga feita por Emmanuel ao governante do universo, o qual posteriormente se tornou Jesus de Nazaré em Urântia, é me permitido apresentar as seguintes passagens. Legenda Adriana Zanotto